O vereador Edivan da Maiceno deu início a semana de homenagens ao Dia das Mães com o projeto Mãe Feliz em duas agendas realizadas nas Agrovilas Bacuri e Agrovila Bom Jesus. Hoje, 6 de maio, iniciou o projeto Mãe Feliz na Agrovila Bacuri e Vila Bom Jesus. Vamos andar por bairros de Agrovila de Castanhal e dizer a todas as mamães, parabéns. Iremos encerrar dia 13 e aí sim, iremos dizer Feliz Dia das Mães. Amém.